Vamos, nossa, que história. Eu não sabia essas histórias aqui, não. Soa, não. Agora, a primeira estratégia é clareza. O que é clareza pra você? Clareza pra mim é ter é ter um objetivo traçado, assim, é saber que é isso que eu quero. Acho que pra mim eu interpreto clareza como isso, como nitidez e certeza em alguma coisa. Você também, ao mesmo tempo que você tem traçado, você também tem uma meta? Ou um plano B? Ou não? Não. Ou as vezes, depende do objetivo? Não, naquele período eu não tive um plano B. Era o meu plano A e foda-se o resto do alfabeto, assim, falando grosseiramente. Eu não sabia pra onde eu ia passar, pra onde eu queria ir. Por isso eu me inscrevi pra várias universidades. Não tinham isso e eu não. Eu nunca me vi fazendo outra coisa. Então, nunca tive um plano B nesse momento. Nesse momento em que eu decidi, assim, fazer. E como é que foi pra você essa escrita? Relacionado... Eu falo muitas vezes. Relacionado à meta, então, você não tinha uma meta clara, certo? Você sabia que você queria passar em uma... Queria gastronomia porque era algo que você gostava, né? Que, no caso, era o seu propósito. Mas, não era... Basicamente, você estava torcendo pra passar em uma daquelas faculdades. Basicamente, eu acho que você tinha um plano B, assim. É, eu não sei. Eu sei que eu virei e falei assim, eu vou passar e depois eu escolho pra onde eu vou, assim, sabe? Porque durante o meu cursinho todo, eu queria ir pra UFRJ. Fazer faculdade lá. Só que, do meio do ano pra frente, eu fui me convencendo que talvez não era a UFRJ que eu queria. E tanto que eu nem joguei a minha nota. Porque o meu medo era me contradizer. O meu medo era passar. Porque a minha nota... Eu acreditei que desse pra passar. O meu medo era passar e ter que ir. Porque eu falei o tempo todo que eu ia. Sim. Então, aí a minha ideia era, olha, eu vou jogar minha nota pra todas essas. E depois que eu jogar, eu decido se eu vou, se eu não vou, pra onde eu vou, quando eu vou. E foi meio assim. Foi meio... Passei, ah, beleza. Vou pra... Aí eu me decidi que ia pra UFRJ. Ô, Matheus, foi. Foi, tô lá. Total. Então, primeiro passo, né? Primeira estratégia aí pro sucesso é ter um... Ter clareza. Você saber exatamente onde você quer chegar. Por exemplo, quando eu faço essas lives aqui, eu tenho que ter uma clareza sobre por que que eu tô fazendo isso. Certo? Porque se eu não tiver clareza, a gente não vai ter o segundo... Segunda estratégia, que é motivação. Basicamente é isso. Ou seja, se eu não sei o porquê que eu tô fazendo tal coisa, eu não vou ter vontade, não vou ter motivação, não vou ter força de vontade pra atender a fazer aquilo. Porque normalmente a gente não faz só coisas que a gente quer fazer. Entendeu? Claro. Tem dia que a gente tá com vontade de estudar, mas tem dia, cara, que a série tá chamando ali, milhares de coisas chamando, amigos. Entendeu? Convenhamos que a série tá chamando sempre, né? Cara, eu até desinstalei o Netflix aqui do meu celular, que chega notificação toda hora de série, ó. Lançou a temporada nova de tal série. O episódio novo. Aí chega toda hora, assim, bom. E agora se tu tá no tablet, aí eu não deixo. Mas o fato é que a pessoa precisa ter um... ter clareza, assim. E pra você que tá aqui de uma forma mais específica, né? Tem pessoas que gostam de um passo a passo detalhado. Pra você poder definir sua clareza, saber exatamente o que você quer atingir, o primeiro passo é você definir um objetivo. Certo? Qual que é o seu objetivo? O que você quer atingir? Seja pessoalmente, seja profissionalmente. Rosa, eu só queria te perguntar o seguinte. Você tinha só um objetivo claro? Você só tinha clareza de uma coisa ou você tinha várias coisas que você queria atingir? Porque às vezes a pessoa quer atingir vários objetivos ao mesmo tempo. Não, eu tinha um objetivo claro, que era... Música 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 Música